Fala viciados de boxe! Tivemos uma edição extra da tag e até nos surpreendemos com o fato de vir mais uma, né? Não renovamos ainda, mas iremos renovar. Tem um bilhete de renovação e trouxe também um mimo muito bacana. Eu sou o Muca. Eu sou a Carla. E vem viciar com a gente. Temos aqui a tag, o que eu não tô entendendo, é que é a nossa décima terceira caixa. E agora que nós vamos renovar o plano. É. Não entendi. Não entendi. A gente chamou a tag umas dez vezes no chat e no Instagram. É um pouco difícil a comunicação. Para ter certeza, né? No site, na área do associado, tem um chat lá. É bem mais rápido do que pelo próprio Instagram. E a gente perguntou várias vezes. Nós vamos receber essa caixa de junho? Sim, vocês vão receber a caixa de junho. Porém, a gente conta os livros que tem aqui em casa. Esse aqui é o décimo terceiro. Só se a gente ganhou uma caixa extra? Não sei. Abre aí. Enquanto o Muca abre, já deixa aquele like para nós. É importantíssimo demais. A gente agradece muito por cada inscrito que temos aqui. Quem é novo por aqui, se inscreva. Ativa o sino para não perder nenhuma notificação. E já reforço. Quando a gente fizer três mil inscritos, pessoal, nós vamos fazer sorteio de duas box aqui no canal. Duas box nerd. Então, fiquem ligados. Vamos ver. Olha só. É, eu acho que era para mim isso daqui, ó. Última chamada para a renovação do plano anual. Interessante. Embarca-me em mais 12 meses de experiências literárias com a tele. Aqui tem o QR Code. Beleza, amor. Vamos... Vamos... Vamos renovar, né? Vamos nessa. Está bonitinho esse bilhete dourado. Vamos ver o que veio nesse mês. Vamos iniciar com o livro do mês. Esse box colecionável está tão lindo, tão colorido. O bacana da tag é isso, né? Além de vir o livro, vem um box que tu deixa... O livro guardadinho. Guardadinho. E aqui quem sabe dos números dos livros. Porque cada mês, né? Nós estamos em rola edição de junho. É o número 6. Então, a gente tem dois números 6. Exatamente. Na nossa estante aqui. E quem quiser utilizar o nosso cupomzinho aqui do canto para ganhar o descontinho, é uma assinatura que vale muito a pena. É um valor muito em conta, tá, gente? E tem a tag inéditos aqui, né? E tem também a tag curadoria, que são livros escolhidos à mão por pessoas seletas. Caramba, olha isso. Olha esse verniz localizado aí, né? Somos todos adultos aqui. Capa bem colorida. Parece que são uma família. Aqui tem um breve resumo. Parece que fala de uma mãe. E as vidas de um filho. Dois filhos, parece. Sua filha do meio. Tenta engravidar. Tem um filho caçula. Um filho mais velho. Acho que tem uma história de família aqui. É, pelo jeito sim. A capa bem colorida por dentro também. Olha que bonito o marca página. Sempre vem, tá, um marca página de acordo com o livro do mês. Por dentro, vamos ver. Letras pretas. Tem uma forma bem boa de ler, que não é tão pequenininha. Bastante, bastante coisa pra ler. Mais um resuminho. Pelo que parece, pelo que dá pra ler aqui por cima, realmente é algo sobre mãe e seus filhos. Alguma história de vida, de repente. Alguma coisa dessa vida adulta, né? Isso. Lembrando que a gente não sabe do que é o livro, né, gente? A gente abriu aqui junto com vocês e a gente vai fazer a leitura do livro em algum momento da nossa vida. Quem fizer resumo, quiser deixar na descrição, aqui nos comentários, pode deixar. A gente não se importa. Mas eu adorei esse verniz aqui, gente. Olha isso. Somos todos adultos aqui. Deve ser uma história bem bacana. Me chamou atenção. Aqui sempre vem também um folderzinho. geralmente contando um pouco sobre o livro e sobre o autor, ou a autora que fala sobre o Mimo. Não li, não vi ainda o Mimo. Vou passar. Tá na minha mão, Mimo. Tá sentindo. Ó, escritora. Essa é a escritora do livro. Ema. É, Ema. Lembrando que esse livro é inédito, né, exclusivo para os assinantes. Assinantes, gente. E, sério, por 55 reais, prete incluso, tá? É muito bacana. É, é muito bom. Pela qualidade, pela qualidade do livro, é muito bom. Bem interessante. E aqui já vem também os próximos meses. Gostei de ser tão colorido. E vou deixar aqui no cantinho, tá? Esse é o... Acho que é um kitzinho aí. Vai um por um. Tá, pera. Então vamos ver. Especial, tag, correio. Olá, tag. É um... É uma carta? Então aqui, ó, acho que tem um... Um livro. Olha, onde... É uma carta falando do próximo livro. Onde chegarei em julho é sua casa. Acho que esse daqui seria o autor. Já é quase meia-noite. É meio que um pequeno spoiler, né? É, até. Do que... Assim como mostra o spoilerzinho aqui no final também, né? Do que vem por aí em julho e agosto aqui já também. Sim. Aqui tem um cartão postal. Um cartão postal que chique, né? Um presente especial para os taggers. Colecionar fotos. Ah, aí tem cupom de desconto aí. Olha só. Vamos ter que dar uma rasurada, né? Para não roubar o nosso cupom. Vamos ver. Então esse aqui seria o Mimo? Porta-retrato magnético. Ai, olha aqui. Tem um lookzinho aqui já. É para nós então mandar imprimir as fotos. Por aqui, será? No site ali. E aí vem o porta-retrato. Ai, olha só. Destacado. Destacado. Temos um zima, então. Mais um zima de geladeira. Ai, que bonitinho. Vamos pôr lá uma foto do velheiro do look aqui. Botar na geladeira. Que lindo, que lindo. Adorei a ideia. E aqui também já tem um zimazinho. Ou para a geladeira. Ou para o armário aqui do lado. Será que o próximo livro é alguma coisa de viagem? Acho que não. Acho que esse livro tem a ver com o que a gente... Com o livro, né? Valoriza o comércio local. Acho que tem alguma coisa... Depende por ser um livro de família. Não importa o retrato. Para tu deixar a tua família, né? Não importa o retrato. Pode ser. Adorei a ideia. E esse é o outro bacana da tag. Além de receber um livro de uma extrema qualidade. Tu recebe sempre um mimo, né? Então, tipo... Que ideia bacana do mimo. Um porta-retrato magnético. É simples. Sim. Mas é bacana. Entendeu? É muito interessante a ideia. E aqui... Depois o Luca vai cortar essa imagem do cupom. Gente, olha isso. Fizemos uma parceria especial com a Fotorregistro. Para que você possa revelar gratuitamente 50 fotografias. No tamanho 10 por 15. Que bacana, cara. Muito bacana, né? A gente conhece o site do Fotorregistro. As fotos são boas. A gente já imprimiu algumas... Bastante coisa. Algumas mais de mil fotos lá com eles. Adorei. Adorei mesmo. Adorei a pegada do livro. Bem colorido. Então, o que tem, aparentemente, é um assunto bem família, né? E o mimo, então, acho que eu fiquei bem contente com a ideia do mimo com um porta-retrato. E poder revelar fotos, né? Sim, por revelar as fotos, né? Bem bacana. Ai, olha aqui. Tem dois. Bá, Carla. Tá deixando passar as coisas. São duas molduras, gente. Gente. E aqui não deixa de ser um sticker, né? É. Um adesivinho, assim. Só que é magnético. Nossa, eu não tinha visto. Jesus Cristo. Uma rodurinha vai fazer um... Uma rodurinha. Bem legal, gente. Ah, adorei. Adorei. Super bacana. Tag sempre surpreendendo a gente. É da isso. E aí, o que vocês acharam? Deixa pra nós aqui nos comentários. Vamos adorar trocar uma ideia com vocês. Deixa também o like pra nós. É importantíssimo demais. Assim, o YouTube recomenda o nosso conteúdo. Quem é novo por aqui, se inscreva. Ativa o sino pra não perder nenhuma novidade. E... Até a próxima box.